Havia um homem muito rico que possuía muitos bens, uma grande fazenda, milhares de cabeças de gado e dezenas de empregados. Ele tinha um único filho que não gostava de trabalho e nem de compromissos, mas que adorava estar em festas com os seus amigos. Seu pai, preocupado com o seu futuro, sempre o advertia que os seus amigos bajuladores só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Um dia que não tivesse mais dinheiro, eles o abandonariam, mas o filho não dava a mínima atenção às sábias palavras do pai. Já avançado na idade, o fazendeiro ordenou aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro. Lá dentro, ele mesmo fez uma forca e, junto a ela, colocou uma placa com os dizeres. Você deixará a fazenda nas mãos dos empregados, gastará todo o dinheiro com os seus amigos, venderá os animais e os bens para se sustentar. Quando você não tiver mais dinheiro, os seus amigos vão se afastar. E quando isto acontecer, você vai se arrepender muito por não ter seguido os meus conselhos. Foi por isso que eu construí esta forca. Eu quero que você me prometa uma coisa. Se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem olhou para o pai e riu. Mas o pai insistiu. Você promete? O filho disse que sim, só para não contrariar o velho pai. O tempo passou, o pai morreu e o seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como havia previsto, o jovem vendeu todos os bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. lembrou-se do pai e começou a chorar. Ah, meu pai, ah, se eu tivesse ouvido os teus conselhos. Mas agora é tarde, é muito tarde. Arrependido, o jovem levantou os olhos e longe avistou o pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava. A passos lentos, se dirigiu até ele e entrando viu a forca e a placa empoeirada e disse, eu nunca segui as palavras do meu pai. Eu não pude alegrá-lo quando estava vivo. Mas pelo menos desta vez eu vou fazer a vontade dele. Eu vou cumprir a minha promessa. Subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço. Ah, se eu tivesse uma nova chance. E então pulou. Sentiu por um instante a corda apertar a sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. O rapaz, caiu no chão e sobre ele caíam joias, esmeraldas, pérolas, diamantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete que dizia, esta é a sua nova chance. Eu te amo muito, seu pai. Deus, nosso pai, nos aconselha a seguir as suas palavras. Muitas vezes, por não termos seguido os seus conselhos, a vida se encarrega de nos punir. Mas no seu amor infinito de pai, Deus sempre nos dá uma nova chance de reconhecer os nossos erros para encontrarmos a felicidade.